Agora nós vamos reagir, a galera do Lula, né, falando mal de mim, vamos lá, ei, Meteoro Brasil! Cara, eu gostei que não tem mais essa, aquela coisa meio, com aquele careca, tá diferente o Meteoro. É, enfim, né, é sempre aquela apagação de intelectualidade, uma escantinha de livros, tem um LP ali, é um LP ali, não dá pra ver direito. É, é um LP aqui. É, é muita, muita, muita cultura, muita intelectualidade, vamos ver, vamos ver. Como a mamãe falei, agora depois de ser caçado e buscar surfar em ondas na internet, como tradição, né, entre os MBLs, Arthur Duval, aquele, aquele mesmo, dos comentários abomináveis sobre mulheres ucranianas, é acusado de fazer operação ilegal contra a exploração sexual infantil na ilha de Marajó. Pausa, 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 eu não sou acusado de nada, irmão, eu não sou acusado de nada, eu não sou acusado de nada. O governo acionou a Procuradoria do Estado para ver como foi a operação. Eu não estou sendo acusado de nada. Vai lá. Eita, que esse assunto é polêmico, a gente vai tentar entender o que que aconteceu, o que que ele foi fazer lá, exatamente, no plantão do Meteoro. A minha tinha um meteorinho. É isso aí, vamos lá, vamos falar desse tema, é, pra quem tá nos assistindo no corte, a gente começou com esse tema na live e começou a gerar um burburinho muito grande, um debate muito grande sobre esse assunto, então eu vou chamar a Day, eu não consigo falar desse tema sozinho. Day, é, me conta aí, então, o que que aconteceu nessa questão. Vamos lá. Então, Arthur Duval, sendo o Arthur Duval, né, mamãe, falei, né, então, assim, o que foi que o Arthur Duval resolveu fazer? Não sei se vocês lembram, alguns meses, algumas semanas, na verdade, vem correndo, vidas de supostas explorações de crianças na ilha de Marajó, né, muitos dados já foram, já foram debatidos com fake news, já ficou comprovado que são imagens falsas, a gente tinha, por exemplo, a ruta que viu Jesus na Goiabé. Pausa, 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 calma, não misture os assuntos, ela vai falar até, deixa só ela falar disso daí, vai lá. Vai lá, para a gente esclarecer. Falando dessas imagens, para quem não sabe, a Damares, a ex-ministra Damares, falando sobre as crianças de Marajó, sem nenhum tipo de embasamento. Pausa aí, pausa aí, pausa aí, pausa aí. Não misture, não misture, a Damares falando que tinha criança sem dente, a criança comendo, como é, comida pastosa para o sexo anal e não sei o que lá, com as pessoas falando que viram imagens, não sei aonde, não confunda isso com a realidade das pessoas que estão lá falando para mim. Você vai perguntar, as pessoas falam a mesma coisa. Irmão, você não vai encontrar isso aqui como uma vitrine, só que se você procurar, você acha principalmente dentro dos núcleos familiares. E foi assim que eu consegui, inclusive, trazer duas menores de idade para o meu hotel. Foi falando com a mãe delas. Mas enfim, vamos lá. News, que é uma prática da extrema-direita dos bolsonaristas, né? Bolsonaristas, eles ainda estão, né? Cara, sério, vocês ainda estão me chamando de bolsonaristas. Vocês querem me ajudar a isso? Eu acho muito bom, que é um falando que a gente levou uma rapa do Alckmin e o outro chamando a gente de bolsonarista. Não, assim, você não precisa ser uma agente de bolsonarista, deixa eu explicar. Toda a galera do Bolsonaro fala, opa, que da hora, eles são do meu time, vocês me ajudam, velho. Eu vou ganhar uns likes de gado aqui. Vai lá. O realismo em largar como se fossem verdades absolutas. Só que aí, o Arthur Duval, ele teve a brilhante ideia, quando eu falo brilhante ideia, é brilhante mesmo, porque ele resolveu fazer o seguinte, ele resolveu dar uma de jornalista... Pausa, pausa. Eu sou jornalista. Eu sou jornalista registrado. Toma essa. O número da minha carteira, inclusive, é 95300, né? Barra SP, é um negócio assim. Eu sou jornalista registrado. Sabe por que eu tiro essa carteirinha? Eu vou te dizer, quantas vezes eu fui em manifestação, em universidade... Mas você é jornalista? Você é jornalista? E eu tinha que falar, não, eu sou um cidadão comum fazendo um papel de cidadão comum. Agora eu sou jornalista. É, eu sou jornalista registrado, amiga. Você sabia disso? Sou jornalista registrado pelo Ministério. Tá aí. E mais, eu também sou detetive particular. Você sabia disso? É verdade, eu fiz um curso e me registrei como detetive particular. Então, eu fui fazer uma investigação particular, privada, né? E fui fazer uma matéria jornalística, como um profissional. Acabou. O teu argumento de autoridade acabou. Vai lá. É um jornalista detetive. É tudo, aqui é tudo. É tudo, é tudo. É uma máquina. Foi para a ilha de Marajó, com uma cara e a coragem. E segundo ele, com pessoas ligadas à polícia na região, ele tentou fazer o quê? Uma batida policial, teoricamente. Pausa, 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 pausa. Não foi com pessoas ligadas à polícia. Foi com a polícia. Foi com policiais. Mas tudo bem. Se isso virar um processo, etc. A gente mostra tudo. Claro que eu não mostrei isso no vídeo, porque eu não vou expor os policiais, né? Mas eu tenho tudo. Filmado, conversa. Tá tudo certo, querida. Vai lá. Pelo que ele apresenta no vídeo. Só que parece que ele não encontrou nada naquelas casas que ele visitou. São casas de prostituição, casas de entretenimento adulto. Eu mesmo falei. E aí, ele vai explicar no vídeo. A gente vai postar agora exatamente a fila do vídeo. Ele vai explicar no vídeo o que foi que ele fez. Por que ela fala vídeo? Eu nunca conheci uma pessoa que... É algum sotaque de algum lugar? Vídeo. Vídeo. Eu nunca ouvi ninguém falar vídeo. Fica até legal no vídeo. Deixa eu ver o que eu falo no vídeo. A trajetória que ele fez para conseguir ter acesso a supostas adolescentes, crianças que estariam ali praticando a exploração. Seriam sendo exploradas sexualmente, né? Eu não falei isso. E aí, esse é o todo problema, toda a repercussão que aconteceu. Vamos lá. Vamos assistir o trecho? Eu prometo a vocês, não é tão ruim assim quanto... Não, não tem como dizer que não é tão ruim. É péssimo, gente. Ah, vamos lá. Vamos lá. No momento em... Vamos pular essa parte? Ah... Você não quer ver você falando. Eu quero ver o react dela. Que eram ambientes de prostituição que a gente não era... Não tem. Ficaram ali com o petro. Nossa, assim, o negócio mal fez isso aqui, né? Não tem o quê? Polícia. Não. Ele foi... Vocês conseguem compreender o que ele fala que aconteceu? Sim. Eu fui lá... Pausa. Eu fui nas casas de prostituição procurar menores de idade e não achei. Eu cheguei lá e falei, vamos ver se é assim mesmo. Cheguei lá em umas casas meio esquisitas e eu vou te dizer uma coisa. Vou te dizer uma coisa. Eu até... O Faustino estava com a GoPro escondidinha. Eu até falei pra ele, cara, não vamos filmar, não vamos postar isso. Porque isso pode dar problema, né? Vamos supor que você tem uma casa de prostituição. Você não está fazendo nada de errado. Aí entra um cara, filma o teu estabelecimento e coloca no vídeo de denúncia. Isso sim pode gerar um processo. O cara pega e fala assim, mano, você está atrapalhando o meu estabelecimento aqui, velho. Eu tenho um bar, eu tenho um hotel, eu tenho sei lá o quê, uma casa de show. Não tenho nada de errado aqui. Você vem me filmar nesse ar de denúncia? Isso sim daria problema. Então eu não pus. Eu não pus e falei, cara, nós fomos lá procurar e não achamos. E eu perguntei na cara dura. Chegava lá, houve uma cerveja aí e tal, beleza e tal. Ô, mas tem umas meninas aí, tem. Tem quanto é? 150, 200 reais. Mas tem umas legais? Tem. Mas tem jovem? Tem. Mas que eu queria bem jovem. Não, aqui só tem de 18. Ah, traz umas aí. Aí, oi, tudo bem. Quantas vezes você tem? 18. E tinha cara de 18. Eu também não vou pedir documento, né? Me vê o seu documento. Que a menina fala, mano, o que está acontecendo aqui, né? Enfim, não achei. E eu fui honesto. Eu cheguei lá no vídeo e falei, ó, não achei. Vai lá. Segue. O que ele fala que aconteceu é o seguinte. Ele estava lá em Marajós. Ele foi visitar, né? Um pouco, mas é um pouco atrás do Videl. Ele estava conversando com o taxista sobre as casas de prostituição. Ah, e no tal lugar tem menininha boa. Menina não, desculpa. Não é esse termo que ele utiliza. Mas tem coisa boa, né? Como se estivesse sempre na mulher. E aí o taxista fala que é uma casa, que tem umas mulheres, etc e tal. Ele vai nesses espaços e ele não encontra crianças nem adolescentes. Ele só encontra adultos, prostituição. Vamos só lembrar aqui. Você praticar a exposição à venda do seu próprio corpo no Brasil não é crime. O crime é o processo de cafetinagem. É você explorar sexualmente uma outra pessoa. Então a prostituta ali não está cometendo nada de ilícito, nada de legal. Pausa, pausa, pausa. Você vê que ela está atacando um fantasma. Eu falei em algum momento que essas prostitutas são criminosas? Eu falei? Eu falei, olha, eu fui moralista. Eu sequer fui moralista. Essas pessoas... Não, cada um faz o seu juízo de valor moral sobre aquilo que está sendo feito ali. Mas não é crime. Beleza? Eu falei a verdade. Vamos lá. É, e aí ele resolve então dizer, ele volta para o hotel e é isso que eles estão narrando. Ele não encontrou o que ele procurava, mas ele voltou para o hotel e uma outra pessoa disse então, já que vocês são turistas e as pessoas podem não estar lhe oferecendo isso, o que você busca, porque estão desconfiados de você e da sua posição dele. Essa pessoa resolveu então levar para ele esses adolescentes. Ou seja, é basicamente um esquema. Tem algo armado nesse processo. Aí ele diz que... É lógico! Pausa. Mas é óbvio, cara, mas eu estou falando. Eu estou dizendo. O cara vai trazer para mim, velho. Mentira seria se eu falasse, se eu traz aqui e eu falo que eu encontrei, sei lá, numa casa... Aí beleza. Aí eu estou mentindo. Ou ela veio de um jeito, eu falei que veio de outro. Não tem mentira nenhuma ali. Vamos lá. A polícia, é o que ele diz, encontrou essas adolescentes. E daí a questão, neste momento, esse deputado que já é um deputado caçado justamente por uma conduta imoral, ilegal, com falas absurdas que ele fez... Pausa, pausa, pausa. Qual é a ilegalidade da minha fala? Falei besteira, falei. Fiz uma piada de mau gosto que vocês não gostaram. Beleza. Qual é a ilegalidade? Me fala a ilegalidade. Vamos lá. Contra mulheres ucranianas... Isso também não foi contra mulheres ucranianas. Isso é outra fake news que um dia, um dia ela será desvendada. Eu passei cinco dias na Eslováquia, tá? E na Eslováquia eu saí. Fui para a bar, fui para um monte de lugar. Lá sim, eu falo da recepcionista do hotel, dos grupos de menina que a gente abordou. Beleza. O crânio eu passei 23 horas. Tem nada a ver com o crânio. Mas tudo bem. O áudio está montado. Um dia isso vira à tona. Calma, calma. Assim como a história do Júlio Lancelotti, que eu segurei as informações. Eu sou forte para segurar as coisas. Fica tranquilo. Na hora certa... Você não é boca de sandália. Não sou boca... Eu sou semi-boca de sandália. Eu sou semi. Eu sou semi. Vamos lá. E aí o Arthur Duval, nesse momento, a gente tem o Ministério da Igualdade de Direitos... Desculpe, gente. Eu esqueci o nome do Ministério. A gente tem hoje, inclusive... Desculpe. É o secretário titular da Infância e da Juventude, o Cláudio Augusto Vieira. Ele pediu ao Ministério Público que haja uma investigação contra o Arthur Duval. para verificar se realmente, neste vídeo, ele teria cometido delitos sexuais ou exploração ou exposição ilegal e irregular dessa... Pausa, 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 peraí, peraí. Delito sexual... Qual foi o delito sexual que eu cometi, minha filha? Eu nem tive contato com as meninas. Eu interagi com elas por 15 segundos. Sei lá, dá para ver no vídeo ali, né? Em um local público, tá? A hora que eu desci, que elas estavam lá embaixo, eu desci, elas estavam na rua. Em nenhum momento eu trouxe elas para dentro do hotel. E no momento que eu chego, eu falo essa frase. Oi, tudo bem? Quando eu falo oi, tudo bem, a polícia já sai do carro. Manda cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça. Aí eu ainda falo. Não, esse cara está comigo, ele é combinado comigo, fica tranquilo. Ele diz, beleza. Tiram as meninas. Aí eu pergunto para ela. Quantos anos você tem? Ela fala, 18. Eu falei, moça, você não tem 18 anos. Deixa eu ver seu documento. Aí o próprio policial fala, mas não, não vamos deixar isso acontecer. E tiram as meninas e levam para a viatura. Não me levaram para a delegacia. Não levaram o rapaz que trouxe para a delegacia. Por quê? Porque foi tudo combinado. Agora, sério, mano. Só falta... Assim, isso é uma linha que... Se vocês forem cruzar, vocês vão ter que... Assim, é um malabarismo mental. Porque para eu cometer um delito sexual, cara, assim... Eu tenho que ser o cara mais burro do mundo. Porque eu fui para o lugar onde todo mundo está olhando para isso. Eu sou uma pessoa conhecida. Eu avisei a polícia antes. Eu falei para vir no meu próprio hotel. Você gravou? E ainda postei o vídeo. Gravei... Cara, mas é assim... É o criminoso sexual mais burro do mundo. Mas assim, a pergunta que está todo mundo fazendo no chat é... Hã? Dá processo? Então, eu acho que não. Eu conversei, inclusive, com alguns advogados. Eles falaram, Arthur. É o seguinte, ó. Deixa eu te falar uma coisa. Se você forja um flagrante... Vamos supor que você forja um flagrante. Você quer pegar o Pirajá. Ah, ele é traficante de drogas. Você forja um flagrante e pega ele. E é comprovado que o flagrante foi de alguma forma ilegal por algum motivo. Qual a consequência disso? A consequência é que o Pirajá se livra do flagrante. É isso. O que daria processo é denunciação caluniosa. Que é o seguinte, é você fazer uma denúncia de um crime sabendo que não há crime. Então, por exemplo, se eu fosse, por exemplo, no Ministério Público, e falasse, ó, essa casa de prostituição aqui tem menores de idade. E eu sei que é mentira. Mas eu fiz pra aparecer. Ah, tô aqui denunciando, tá, tá, tá. Isso é uma denunciação caluniosa. Isso é crime, inclusive. Isso é crime. Eu já sofri. Eu já sofri denunciação caluniosa por... Estu... É... Eu já sofri denunciação caluniosa por rachadinha, por funcionário fantasma, por evasão de divisas, por turismo sexual. Cara, assim, eu já sofri muito. Muita denuncia caluniosa, tá. Então, eu denunciei alguém. Eu falei, ó, tal pessoa cometeu tal crime. Não. Então, não tem. Não existe crime. Não tem nada. Eu mostrei o que eu vi. E eu vi isso. Eu consegui duas meninas menores de idade na porta do meu hotel. É isso. Ah, se eu entrasse com elas, eu ia conseguir fazer alguma coisa? Eu acho que sim. Mas, eu não ia pôr isso à prova. Eu não ia levar duas meninas pro meu quarto de hotel, né? Tirar a roupa ali. Ó, tô tirando a roupa, hein? Vou cometer um crime. Não. Ela nem chegou a pisar na recepção do hotel. Vai lá. Essas adolescentes que supostamente estariam cometendo determinados crimes, mas que foram levadas até ele dentro de um hotel. Pegaram a adolescência e levaram dentro de um hotel para este homem. Pausa, pausa, pausa. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Elas não entraram no hotel. Isso é uma mentira. Elas não entraram. Elas ficaram na porta. E eu não disse que elas estão cometendo algum crime. Mesmo porque, se supostamente elas estariam sendo exploradas pra algum fim sexual, elas são vítimas. O que você tá falando, cara? Outra coisa. Ah, exposição de jovens. Eu não expus elas. Eu não pus nem o rosto, nem a voz, nem o nome, nem nada. Nem o número de telefone que eu liguei pra mãe da menina. Nada. Não expus nada. Vai lá. parlamentar que não tem mais o seu mandato que vai ficar ele elegível por oito anos. Então, não sou mais parlamentar. E que já vem de uma construção de áudio sexistas, machistas e de conotação, violência, de conotação de violência sexual contra mulheres. E mais uma vez, ele faz isso no Brasil e agora contra crianças e adolescentes de uma região que sim, precisa sim de ajuda sociocultural e econômica, mas que é uma região que tá sendo pintada de uma forma totalmente incorreta com grande track news por essa bancada com a galera da extrema direita e com a galera bolsonarista. A gente vai assistir mais um trechão do Arthur Duval. Vocês aguentam? Vai comentando aqui no chat se vocês aguentam. Mais viagem. Que a gente vai ter essa construção. A gente segue então por aqui, nesse minuto mesmo. Vamos ver, vamos ver. O importante é só isso aí, né? Alguém pergunta aqui no chat, mas armar pra grande também não é crime? Então, gente, é exatamente isso, né? O Arthur Duval, ele não conseguiu, ele foi para a major, não conseguiu e ele fez ali todo um processo, pelo que ele tá explicando, é exatamente a explicação dele, tentou armar um flagrante para a polícia, né? Pausa, 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 pausa. Você vê que ela não fala que eu cometi algum tipo de crime, que isso aí seria processada, né? Então me fala, qual o crime que eu cometi? Me fala, o vídeo tá no ar. Como eu falei, eu sou o criminoso mais burro do mundo, eu cometo crime e posto. Olha o crime que eu cometi. Vai lá. Então agora, a gente vai ter o Ministério Público que vai informar se acolhe ou não a denúncia de investigação da exploração sexual contra crianças e essa exposição dessas adolescentes que depois são filmadas que foram levadas. Não passa. Essas adolescentes foram levadas até ele. O Ministério dos Direitos Humanos oficiou, né, na Justiça para o Ministério Público do Paraná e a gente vai aguardar esta resolução. Mas é importante que a gente só perceba toda essa construção que o ato do Val fez. E um detalhe é que ele tem a coragem, que eu acho que isso é coragem, só pode ser coragem de neste mesmo vídeo dizer vocês estão vendo o nosso trabalho, eu fui só de passagem, eu gastei mais 7 mil reais. Então, se vocês quiserem, contribua aqui para o meu canal e ele deixa o fixe dele. Não é para o meu canal, pausa. E não é meu pix. É só outra mentira. O meu vídeo nem foi monetizado. É óbvio. Eu não ganhei um centavo com isso. Eu só perdi, porque quando desmonetiza um vídeo também ferra um monte de outros. Né? Realmente, a gente gastou esse dinheiro com passagem e outra. O pix que eu passei não é o meu, cara. Então, você só está falando besteira. Vai lá. chamar isso de coragem porque eu não consigo chamar de outro nome, né? Obrigado. Para dizer que isso seria uma canalice, mas é isso, né? A gente não espera muita coisa do deputado Cassado. O MBL sempre tentando criar causos, criar coisas, criar qualquer tipo de conteúdo que vá reverberar, mesmo que seja nesse nível, né? Enfim, Dai, obrigado pela sua participação aqui no Plantão do Meteor. Acabou? Acabou. Olha, cara, eu sei desse reactzinho, assim. Um reactzinho vazio. Quantas relações teve? Teve 19. Nem rodou, cara. Nem rodou! Tem outra aqui da Fórum? Fórum? Da revista Fórum, cara. Deixa eu ver. Espera. Ah, mas aqui eu tenho que achar, né? Ah, não, eles, olha esses santos aqui que eles... eu não vi, quem que é, quem que é? Como é o nome dela mesmo, dessa mulher? Essa doidona? Ah, é a... desculpa. É a socialista morena. Ah, é verdade. Ela falou de mim? Vamos ver, vamos ver. Inimiga do MBL. Sou inimiga do MBL. Esse movimento... Ó, ó, tá? Mais amor, por favor, Mais amor aí, cadê o amor? Cadê o amor? Mas é nessa parte que ela fala de mim? É, aqui, ó. Você nem sabe, né? É, aqui, tá marcadinho, ó, que bonitinho. Como é que você sabe? Tá marcado aqui, ó, tá marcado. Então tá, vamos ver, vamos ver. De homens, homens. Pausa, pausa. Que jamais trabalharam. Amanda, Amanda, o homem trans do MBL. É, é. É a vida. Pausa, como é que você sabe? Né? Mano, pausa, pausa, pausa. Assim, eles não param com o clichê. São homens que nunca trabalharam. Como é que você sabe, minha filha? É, não, e na máxima, você vive fazendo vídeo. Ela também. Não, mas, mas, ó, eu vou te falar uma coisa. Eu criei o meu canal, eu tinha 30 anos. Eu vivi do que até os 30 anos? Fala pra mim. Eu sou herdeiro? Me fala, eu vivi como, cara? Assim, pelo amor de Deus, cara. Sabe, eu tive mais de 8 CNPJs. É só você dar uma pesquisadinha. O Renan também, o Alexandre também, cara, um monte de gente aqui já foi CLT. Sabe, o que você tá falando, velho? Vamos lá, vamos lá. Que começaram, foram um dos artífices do golpe contra a Dilma, né? Eu estou sempre mostrando as picaretagens dessa gente. E vou mostrar sempre. E vou mostrar sempre. Tá? Não darei trégua enquanto o MBL não acabar. a nós não ter... Ai, meu Deus, ela não vai dar trégua, cara. E agora? Sabe sempre sobre o olhar vigilante da socialista morena. Ah, tem que acabar e tem que prender gente como o senhor Arthur Duval. Tem que me prender. que foi cassado, que foi cassado, que foi cassado lá em São Paulo por ter ido pra Ucrânia, né? Assediar mulheres, né? Pausa, 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 pausa. Peraí que isso aqui dá processo. Processo ao vivo? Opa, claro. Processo ao vivo. Me manda o link. Me manda o link. Eu acho que eu já tô processando ela, mas vai tomar outro. Mais um não faz mal, né? Me manda o minuto também. Você vai ter que provar que eu assediei mulheres, minha querida. Que maravilha. Vamos lá, vamos lá. Cadê? Cadê? Mandei aí, ó. Minuto 34 e 45. Mas no link já tá o minuto ou não? Não. Minuto. Minuto. Acabei de te mandar. 34 e 45. Acabei de te mandar. Tá escrito aqui. Processo. Deixa eu só anotar. Viu o nosso chat. Deixa eu só anotar na minha lista porque agora é o seguinte. eu tenho uma lista de processos. Você sabia disso? É, calma. Deixa eu achar aqui. Se tá como... Cadê aqui? Cadê? Não, não é do jurídico. Tá processos. Mano, é uma lista grande. É mesmo? Deixa eu ver se ela tá na minha lista. Ah, lá. Com certeza. Pô, ela não tá. Não. É socialista morena? Socialista morena. Não tá. Olha. Sinara Menezes. Sinara. É com um Y, né? Sim. Menezes. Socialista Morena. Vai pintar o churrasquinho, hein? Tamo junto, socialistas. Vai pintar o churrasquinho. Churrasquinho. Tá, morena. Pronto aí, ó. Mais uma. Mais uma aí pra me ajudar a não trabalhar mais. Vamos lá. Veio à tona umas gravações onde ele se referia às ucranianas como pobres. e por isso fáceis, né? Foi um escândalo e ele acabou caçado do cargo de deputado estadual, né? Então ele agora sem cargo, ele não é policial, ele não tem nenhum cargo público. Eu sou jornalista. Ele resolveu ir na ilha do Marajó pra se juntar às fake news da senhora Damares sobre a ilha. Pausa, pausa, pausa. No meu vídeo eu falo que não tem o que a Damares... Mano, é incrível. Eu falo no meu vídeo em dois momentos. Ah, então não é como a Damares falou, tal, 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 tal. Não, não é. Vai lá. Foi lá ver se tinha aquelas barbaridades que a Damares tirou da Deep Web pra poder causar pânico moral nos evangélicos. Ah, crianças com dentes arrancados pra fazer sexo oral. Umas barbaridades que ela falou na frente de crianças. Tá, eu falei que não tinha isso. Eu falei que não tinha isso. Que não é policial. Não é promotor de justiça. Não é nem mesmo deputado, né? Ele não tem legitimidade legal pra fazer flagrante nenhum. Nem é jornalista pra fazer flagrante. Pausa, pausa, pausa. Pausa, claro que eu sou. Claro que eu sou jornalista. E mais, qualquer pessoa, qualquer cidadão tem legitimidade pra fazer um flagrante. Você vê que ela não conhece nada. Você sabia disso? Você sabia que qualquer cidadão, qualquer cidadão brasileiro pode fazer um flagrante? Vai lá. Foi lá pro Marajó. Entrou em contato, né? Foi procurar meninas menores de idade pra mostrar que lá no Marajó tem prostituição com menores de idade. chamou duas meninas pra irem encontrar com ele no hotel, né? Ligou pras mães das meninas, chamando as meninas pra irem pro hotel. E aí, quando elas chegaram lá, ele chamou a polícia e as meninas foram presas. Mentira. Mano, é muita fake news. É muita fake news. Número um, eu não liguei pras mães, eu liguei pra uma mãe. Número dois, eu não avisei a polícia depois que elas estavam lá, eu avisei antes. E número três, que é a mais importante de todas, eu não prendi ninguém. Eu não prendi ninguém. Eu não prendi as meninas. Elas foram conduzidas pra delegacia da mulher pra que elas recebessem o cuidado. Vamos supor, vamos supor que elas fossem, que elas fossem de fato prostitutas de 14, 15 anos. Essas meninas são vítimas. Elas não são criminosas. Se fosse o caso, elas seriam vítimas e não criminosas. Em nenhum momento eu imputei crime a elas. Em nenhum momento, cara. Em nenhum momento. A capacidade de interpretação dessa galera, ela é primária. Vocês não conseguem, assim, o nível dois de cognição, velho. Vai lá. Desde o começo que surgiu essa história, a gente ficou preocupado, né? Preocupado com a abordagem que esse senhor fez com duas menores de idade. Eu, quando olhei aquilo, falei assim, gente, será que isso não é corrupção de menor? Porque eu não posso. Isso é louca, mas não, isso não é possível. Ela não sabe o que é uma corrupção. Isso aí tem nome, chama aliciamento. Deixa eu te falar uma coisa. Aliciamento é o seguinte. O aliciamento é quando você usa uma pessoa que, por ser menor de idade, vai ter, é inimputável em alguns casos. Você usa essa pessoa para cometer crimes. Então, o que é o aliciamento? Você chamar um moleque de 16 anos e falar, meu, leva essa droga aqui para não sei quem. Porque se ele for pego no caminho, ele não vai ser preso. Ele vai lá para, como é que chama? Tem um nome agora, né, Febem? É o, caramba. Fundação Casa, né? Então, você está aliciando esse menor. Qual crime eu incentivei essas meninas a cometerem? Fala para mim. Qual crime eu usei elas para cometer a meu favor? Ela simplesmente vai falando as coisas, né? Vamos lá, vamos lá. Eu posso chegar num lugar, ligar para a mãe de uma menina, dizendo que vou dar dinheiro para elas. Eu não falei isso, pausa. Isso é outra mentira, eu também não falei isso em nenhum momento. Em nenhum momento eu prometi dinheiro para ninguém. Eu falei, traz elas aqui que eu quero comer um lanche, quero conhecer elas. Foi isso. Em nenhum momento eu prometi dinheiro para ninguém. Vai lá. Hotel, mesmo que seja para fazer um flagrante. Qual que negócio é esse? Como é que pode isso? Eu fui alertado para esse caso pelo escritor Ale, ele assina Savage Fiction. Ele é um escritor que está morando, paulista, que está morando agora lá no Pará, né? Ele está morando lá na região. E aí, coloca o tweet do Ale, por favor, Tati. O Ale escreveu, publicou esse tweet, né? A gente acabou dando matéria depois na fórum a esse respeito, mas eu ainda fiquei esperando para ver o que iria acontecer. Olha lá, a do Ale Santos. Uma mãe falei, veio para o Marajó e tentou forjar um flagrante, chamando duas pessoas que têm o culpado de sair e ler. Todo youtuber começar forjando coisas para dizer que elas são prostitutas, né? Igual aquele Gabriel Monteiro que está preso e que pegou uma menina e forçou ela a dizer coisas que não eram verdade. Meu Deus do céu, pausa, pausa. Mano, você está misturando tudo, você está misturando tudo. Cara, o Gabriel Monteiro nem foi preso por isso, cara. Para começar o seguinte, ninguém sabe o porquê o Gabriel Monteiro foi preso. Por quê? Porque o processo dele é segredo de justiça. O que se especula é que ele forçou garotas a fazerem sexo. Apontou a arma, não só com ele, mas com outras pessoas. Isso não tem nada a ver, nada a ver com o meu vídeo. Meu vídeo está no ar, é só você assistir. Tem nada a ver e eu não forço a menina a falar nada. Eu falo duas frases para ela. Oi, tudo bem? Quantos anos você tem? É isso? É só isso? Tá ligado? Cara, assim, não, rapidinho. A galera é rápida, hein? Que já tem até meme. Ele foi lá dando uma jornalista. Jornaliste. Eu sou jornalista. Minha carteira é 1974.000. Está registrado. Galera é rápida, a galera é rápida. Ah, mano! Tamo junto, velho. É, vamos... O ché de jornalista. Eu sabia que esse dia ia chegar! Eu sabia! Cara, como é bom dar carteirada, hein? Como é bom ser jornaliste! Bora. Ele era do MBL também. Era do MBL também. Vamos lá. E aí, veio a notícia que o governo federal pediu... Eu gostei do brinco dela, é bonito. É, do Bowie! Ela tá com a camisa do Bowie. É o raiozinho do Bowie. Vai lá. ...o Ministério Público que investigue, sim, o que o senhor Mamãe Falei. O nome já é ridículo, né? Um homem adulto que se chama Mamãe Falei. Eu não me chamo Mamãe Falei, minha querida, mas eu não me chamo no canal, cara. Da hora é uma mulher adulta que chama... Como é que é o nome? Socialista Bonita. Pelo amor de Deus, velho. Vai tomar banho, velho. ...que investigue se a polícia fez operação ilegal contra a exploração sexual infantil com Arthur Duval na Ilha do Marajó. O Ministério dos Direitos Humanos oficiou, nessa segunda-feira, o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Pará para que investigue se a polícia civil fez uma operação ilegal na Ilha do Marajó em conjunto com o ex-deputado e youtuber. Então, a profissão dele atual é youtuber. Ele não é polícia, ele não é parlamentar, ele não é nada para poder fazer esse tipo de coisa. Não é? Deixa eu contar aqui para vocês. Ele é jornalista! Então, assim, eu queria saber o seguinte, qual é a profissão do Felipe Neto em campo a elas? Tipo assim, o Felipe Neto é o quê? Você tá ligado? Não, você é jornalista. Você... Eu sou jornalista, cara. Eu sou jornalista, cara. Eu sou jornalista, cara. Contratado pela revista Valete. Sim... Porra, porra. Isso aí, desmereceu uma pessoa que age em pró da democracia? Pois é. O cara é jornalista profissional. Eu sou jornalista de um veículo de imprensa e material impresso ainda. Vai lá. Obviamente que eu não vou mostrar o vídeo desse vagabundo, não vou mostrar, né, porque ele, além de tudo, quer lucrar em cima dessas adolescentes. Lucrar como, meu? Lucrar como? Que eu só perdi dinheiro nisso. O Ministério dos Direitos Humanos oficiou nesta segunda-feira o Procurador-Geral de Justiça do MP do Pará para que investigue se a Polícia Civil fez uma operação ilegal na ilha do Marajó em conjunto com o Civil. O ex-deputado estadual de São Paulo, cassado e youtuber Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, em um vídeo divulgado pelo próprio Duval em 8 de março, o youtuber, Dia Internacional da Mulher, o youtuber viajou para Marajó sob o pretexto de investigar denúncias de exploração sexual infantil. A data da viagem não foi revelada. O vídeo mostra o youtuber marcando. A data da viagem não foi revelada, mano. Os caras são jornalistas, velho. Eu falei disso antes da viagem, durante a viagem, depois da viagem. Cara, como a data da viagem não foi divulgada, mano? Assim, é uma coisa... Como eu falei, eu sempre uso essa palavra. É uma coisa primária. As pessoas não pesquisam as coisas primárias e se dizem jornalistas, hein? Vai lá. ...do encontro com duas adolescentes em um hotel com o objetivo de criar um flagrante para a polícia. Quando estava conversando com os policiais, eu expus uma ideia de fazer uma espécie de resgate para filmar exatamente o que está acontecendo em vista de que eu fui informado anteriormente de que havia a possibilidade de se encontrar menores de idade para exploração sexual. A polícia de lá, principalmente a polícia civil, se mostrou muito proativa e falou vamos fazer, afirma o youtuber. Tomou a canequinha? Vai lá. O vídeo mostra o momento em que agentes da polícia civil chegam ao hotel e encontram as adolescentes. O ofício do Ministério dos Direitos Humanos ressalva... Não, não. ...procurada. A polícia civil nega que tenha havido exploração sexual. Cita de medida que, com o apoio de outro policial, do G1, o Arthur Duval disse que o pedido do Ministério dos Direitos Humanos ao Ministério Público para apuração da ação é um ataque político a ele. Piada, né, gente? Ah, deixa eu supor uma coisa, uma coisa que eu preciso falar. Pausa aí. O cara que fez essa matéria, o Matheus Moreira, ele entrou em contato comigo e falou se tem alguma coisa pra dizer? E eu mandei um áudio pra ele. Aí ele falou, posso usar áudio na matéria? Eu falei, posso desde que seja na íntegra. Eu quero dar meus parabéns aqui pela honestidade do Matheus, tá? Que realmente colocou meu áudio na íntegra, na matéria, você lê, tem tudo que eu falei lá. Da hora. Vai lá. A do YouTube afirma que faz trabalho jornalístico e que é detetive particular. Gente, é muita cara de pau. Mas eu sou. Eu tenho registro. Eu tenho registro, minha querida. Não adianta você me culpar. Tipo, eu tenho registro, velho. Vou fazer o quê? Vai lá. Hoje é dia 13 do 3. Eu quero que, assim, nasce o detetive Duval. Nasce o detetive Duval. Tem que criar o... Vamos criar um quadro, detetive Duval? Gente, é o detetive Duval. Me mandem coisas que eu vou investigar tudo agora. Eu vou atrás de tudo. Assim, tem um problema na sua cidade, mande o detetive Duval investigar. Ele é detetive jornalista. Vamos criar um e-mail e as pessoas mandam pra lá? Denúncia o detetive Duval, vamos. Pode ser, crie aí. Vamos criar. A gente vai criar ainda. Vai lá. Muito bom. Filmou conversas com as autoridades e que tudo foi feito do jeito que a lei manda. O Ministério Público do Pará e a Secretaria de Segurança Pública não responderam as perguntas enviadas pelo blog até a última atualização dessa reportagem. O blog aqui da Júlia do Ailibe. Nota da Polícia Civil. A Polícia Civil do Pará informa que não realizou a ação junto ao ex-deputado Arthur Duval. Após receber uma denúncia, uma equipe da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Breves apurou um suposto crime de exploração sexual que não foi constatado. A Polícia Civil apurou as denúncias realizadas. Foi isso. E eu mostrei no vídeo justamente isso. Eu fiz uma denúncia, eles foram lá e ainda na conversa ela disse, está rolando. Eu falei, não está rolando nada ainda. Elas vão chegar. Então é um crime em potencial. Beleza. E a gente mostrou que realmente... Vamos lá, velho. Vamos lá. Você acha que não é problemático duas jovens, uma de 14, uma de 15 anos, irem para a porta de um hotel de dois adultos de 30 e poucos anos, cara? Vai lá, vai lá. ...utilizados por qualquer cidadão e ressalta ainda que avalia a publicação feita pelo ex-deputado por meio do jurídico da Polícia Civil do Pará. Posicionamento de Arthur Duval. Em primeiro lugar, todo mundo sabe que o que está acontecendo agora é um ataque político à minha pessoa. Até parece, gente, que importância você tem, ô mamãe faleceu. Ué, pausa, pausa. Pausa. Você está fazendo uma live de não sei quanto tempo falando de mim. Saiu matéria no G1 sobre mim. Saiu matéria na tua revista fórum. Duas. A live inteira. Ela tem o título. Ela tem você no título. Você é o primeiro nome do tempo da live dela. É assim, vamos fazer um teste. Eu posso queimar a língua agora. Ah. Entra no canal dela. Entra nesse canal. Mas não perde o tempo do vídeo. Para a gente ver, em termos de audiência, se eu dei mais ou menos audiência do que a média dela. Vamos lá. Vai nos vídeos ali, né? Não é nos vídeos? É, aqui, ó. Vamos lá. O do mamãe falei... O do mamãe falei 9.1 mil visualizações. Vamos lá, vamos lá. Ih, mano. Ih, mano. Eu estou dando menos. Ah, não. Não. Olha aqui, ó. Então, peraí. Sobe lá, sobe lá, sobe lá. É porque você tem que pegar o programa dela também, né? É que foi 9.016 horas? Então, tá bom. Então, ah, são vários. São vários programas. Tá, mas, ó. O outro que está com 18 horas está com 17. O outro com um dia 27. Aí tem outro ali de um dia 5. O outro de um dia 13. Nossa, é muito ruim a divisão do programa. Você não sabe qual programa é igual. 12, 13. É, fia. Eu já estou ali. Estou bem, já estou bem, já estou bem, né? Enfim, né? Tamo junto. Vamos lá. Passado. Tá aí tentando ganhar dinheiro no YouTube à custa dos trouxas tentando eleger mais vagabundos como você. Mas... Que isso? Cara, que ódio no seu coração. Mas amor, ô Sinara. Pô, eu amo quando você fala de mim, velho. Com essa parede maravilhosa, essa luz atrás, essa coisa artística, né? Como é que chama? Pós-moderna, né? Uma parede de reboco aí. E assim, muita falta de respeito vindo de um jornalista pra outro jornalista. Que isso? Cadê o coleguismo, velho? Cadê o... O corporativismo aqui, a defesa da classe? É. Porra. Pelo visto, o povo não está querendo. Infelizmente, tem a ver com ataques políticos, a quem eu sou, o que eu represento. É um absurdo. Quem vista do que tem acontecido lá, ela pode ser jogada em mim, e não no fato em si. você foi pra lá, você contatou, supostamente, meninas menores de idade pra ir no seu hotel. Sim. Eu acho, não sou advogada, vamos ver o que é que a lei vai dizer, mas isso pode se enquadrar em corrupção de menores. Agora vamos para a... Não, não, não. Você é muito doida, né, mano? Você é muito louca, velho. Você é muito louca. Prática. Todo mundo sabe que eu me lanço publicamente assim. Eu faço esses reportagens, eu faço esse trabalho de jornalista, inclusive eu tenho carteirinha de jornalista, eu faço essas investigações, eu tenho carteirinha de detetive particular, estudei para isso, fui lá, Toma duas carteiras na tua cara. Vai lá. Olha. Olha. Tá tudo errado. Tá tudo errado porque eu tenho a carteirinha, velho, eu vou fazer o quê, mano? Eu finalmente estou usando ela para mostrar para você, cara. Não adianta você ficar nervosa. Vamos ver, vamos ver. Eu não posso, eu não posso. Eu sou jornalista formada, tá? Diferente do senhor aí que se auto-intitula jornalista. Não, pausa, não sou eu que me intitulo, não sou eu que me intitula. É o governo brasileiro, velho. Fazer o quê? Vai lá. Tá? Seu jornalista formada. Eu não posso sair aqui e pegar meninos menores de idade e ligar para a mãe deles. Olha, seu filho se prostitui, botou aqui no hotel esperando ele. Pausa, pausa, pausa. Primeiro que não foi isso que eu fiz. Segundo que você pode fazer isso. Você pode fazer isso. O trabalho jornalístico investigativo é justamente isso. O que você não pode é acusar alguém falsamente de crime. Falar, ó, eu investiguei e o fulano de tal está comentando o crime. Isso você não pode. E você não pode expor essas pessoas. Olha, estou, não, eu não fiz nada disso. Vamos lá. Posso fazer isso? Não, serei acusado de crime, serei acusado de corrupção de menores. Foi isso que a Turma do Bal fez. Vai ter que se explicar às autoridades. Deixa eu ver se tem aqui um, deixa eu ver aqui, corrupção de menores. Deixa eu ver se tem a tipificação. Não, falaram uma coisa. É um crime previsto no Estatuto da Criança e Adolescente com pena de reclusão de 1 a 4 anos. Vamos ver se eu acho a definição do crime. Nossa, é longa ali, né? Bom, direito penal, corromper ou facilitar a corrupção de pessoa maior de 14 anos ou menor de 18 anos com ela praticando o ato de libidinagem ou induzindo-a a praticá-la ou presenciá-lo. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascivia de outrem. Pena de reclusão de 2 a 5 anos. Aí tem aqui de estupro de vulnerável e tal, não sei o que, tá, tá, tá. formalmente o crime de corrupção de menores de 18 anos não mais fica condicionado a iniciativa dos pais do menor conforme a nova redação, que é certo, né? Por outro lado, a prática de atos libidinosos consentidos com maior de 14 e menor de 18 não é mais crime exceto em casos de favorecimento de prostituição ou de outra forma. Então é isso, tá aqui, a lei tá aqui. Eu realmente gostaria de saber qual crime eu pedi pra elas cometerem pra mim. O que que eu falei pra elas fazerem, que é contra a lei, que me favoreceu? Me fala, eu quero saber. Elas traficaram droga pra mim, elas lavaram dinheiro pra mim, elas fizeram algum ato sexual pra mim, elas não tiveram nem a chance nem de falar comigo. Né? Enfim, vai lá. Tades, vai ter que se explicar às autoridades. Realmente, né? Até quando esse pessoal vai fazer essas coisas impunemente? Até quando? até você dar uma trégua pra nós, porque tá difícil, é muita... Você vai acabar com o MBL, assim, vamos lá. Vocês. Isa Ribeiro, forjar flagrantes? Quem garante que é isso meu, já que ele foi até a Ucrânia pra assediar mulheres? Que canalha. Guaraci, BKS, Bolsonaro também sentiu um clima com adolescentes venezuelanas, lembram? Maria Emília, Passamãe, crianças, eu gosto muito que ela é só uma velhinha que tá muito revoltada. Ela tá tipo pistola e ela falou umas coisas sem sentido. cara, que maravilha. É, chega, né? Sinara, obrigado por essa live, por favor. Faça, mas quanto deu de audiência aí? Tá 4.300 aqui até hoje. Obrigado por isso, obrigado pelo dia de hoje. Você melhorou a minha quarta-feira, eu gostaria que você falasse mais de mim. Eu fiz outro vídeo, lancei hoje o outro vídeo, tá? Eu coloquei mais um print que eu não tinha colocado antes. Vou falar uma coisa aqui. quando eu fui lá na base da polícia e eu filmei algumas coisas, eles falaram, cara, por favor, não posta, porque eu não posso autorizar que você poste. Você precisa de uma autorização formal de um órgão de comunicação da polícia. Falei, quem pode me orientar pra isso? Uma pessoa, uma pessoa X. E eu troquei informações com ele sobre o que eu poderia ou não poderia postar. Depois que o material foi postado, ele me mandou um parabéns. Pô, parabéns pelo material, ficou show, tá, tá, tá. Beleza. Ou seja, a própria galera que tava me orientando sobre a comunicação da polícia me deu parabéns do que eu fiz, irmão. Assim, você vai falar o que, velho? Não adianta vocês quererem caçar crime onde não tem, querer caçar coisa onde não tem, sabe? Pelo amor de Deus, velho. e que eles me rendam que eles me apresentam